E aí galera, beleza? Aqui é o JC com mais um vídeo Family Família pra você. E, gente, como eu tava falando com vocês, vários vídeos, né? Isso são vários vídeos e são várias vezes que eu falo a mesma coisa. Sempre que a gente pega pra comparar, né? Estados Unidos e Brasil, né? Hoje que eu tô lendo ali o Globo.com e fui surpreendido com a notícia ali, né? Lendo sobre a Nana Gouveia. Pra quem conhece a Nana Gouveia, né? Ela era uma, sei lá, uma modelo aí que fez muita foto nuas, eu acho. Não sei. Mas ela saia muito no Carnaval. E agora ela tá aí curtindo uma de Nova York. E, pasmem, mas ela fez um comentário que chamou a minha atenção, né? O comentário dela. Ela reclamou que três agências aí já chamaram, já a chamaram, né? Vamos falar o português correto. Já chamaram pra fazer uns trabalhos, mas ela falou que são trabalhos, assim, degradantes. São trabalhos que ofendem as pessoas. E ela ganhou uma pontuação comigo, vocês sabiam? Porque agora há pouco tempo ela ganhou o green card dela. Ela casou aí com uma pessoa que é um... Acho que é produtor de filmes, eu acho, se não me falha a memória. Mas é legal você ver uma pessoa dessa, assim, do top, assim, da Nana Gouveia, né? Ela veio pros Estados Unidos, né? Ela se casou lá e o casamento tá durando lá agora, acho que cinco anos, né? E bate certinho naquilo que a gente sempre tem falado, né? Que quando você vem pros Estados Unidos, você tem que mudar. Você tem que deixar o brasileiro lá. Lá no Brasil, não traz ele. Não traz o brasileiro com você. E eu vejo isso nela. Ela tá tentando, né? A carreira dela, tal, de atriz, né? Inclusive já tá até produzindo um filme, eu acho que é Wake Black. E é um filme até que ela tá fazendo com o irmão da Julia Roberts. O Mr. Roberts. Não sei qual é o primeiro nome dele agora, mas... Eu acho que é Black Wake ou Wake Black. Negócio assim. Dê uma olhada lá no YouTube, lá. É um filmezinho. Ok. Eu vi o trailer. Mas o que me chama atenção, o que eu quero conversar com vocês é isso. É sobre a mudança de mentalidade. Eu acho que ela já tá, assim, há cinco anos aqui, morando em Nova York. Lidando com vários tipos de outras pessoas. E quando ela olha pra trás e vê o Brasil, ela mesma fez uma... Como é que se diz? Um comentário, assim, bem forte. Falando que por isso que o Brasil tá no que tá. Porque as pessoas só pensam em ofender as outras pessoas, né? E é incrível isso. É incrível isso. E eu gostei muito de ver essa atitude dela. Porque tem a ver com o que a gente fala. Tem a ver com o que a gente tá sempre comentando, né? Porque o Brasil, infelizmente, as pessoas não mudam de mentalidade. E quem tá aí, igual a vocês, né? Que estão aí, tão doido pra vir pra cá. Quer morar na América. Sonha com a América. Né? Sonha em sair do Brasil. Não gosta desse tipo de coisa. Inclusive, a Nanda Gouveia fez até uma crítica aos políticos, né? E eu fiquei assim, falei assim. Nossa, essa mulher, ela saiu, assim, de um estágio da vida dela. Eu acho que hoje ela olha o Brasil com outros olhos. E, igual eu tava falando, pra vocês aí, né? Que verem toda essa sujeirada que esses políticos fazem, né? E tudo. É uma coisa degradante, né? Degradante mesmo. Meu Deus do céu. Eu tava ali em casa, ali, eu falei assim, ah, deixa eu falar com o meu povo aqui rapidamente. E agora que o sol não me atrapalha, né? Que eu comprei meu famoso, meu tão esperado óculos. Olha só! Mas, é terrível, gente. E a corrida presidencial, a gente teve aí o debate dos candidatos aqui. Eu não assisti, porque não acrescenta nada pra mim. Gostaria até de ter assistido, pra depois comentar, né? Com o nosso amigo Gustavo, que o Gustavo, ele tá em todas, né? Ele sabe de tudo. Mas, é, eu só sei de uma coisa. O Trump não se deu muito bem, assim, com a nossa governadora aqui. A nossa governadora deu uma alfinetada nele, falando que, tipo, que o... Geralmente, quando você tá num momento, assim, né? De coisas graves acontecendo, você não deve ir atrás do que grita mais alto. Tipo assim, uma tradução literal, assim, bem mal traduzida do que foi, mas só pra transmitir a ideia pra vocês. E o Trump retrucou. Ele deu logo uma resposta pra ela. E disse que ela é meia fraca no termo de imigração. Ou seja, aí é que entra o que vocês querem saber, né? Porque vocês me perguntam tantas coisas. Então, eu falei assim, acho que eles querem saber disso aqui. Eu não vou deixar de fazer um vídeo e jogar lá, que é pra eles poderem ficar sabendo, né? Do que tá acontecendo aqui. Então, embora o nosso Estado, né, seja um Estado que não é immigrant-friendly, porém, como eu já falei em outros vídeos, a gente tem muita gente aqui, muitos hispânicos. E hispânicos, né, gente? Eles não têm documento, não têm mesmo. Mas o Estado parece que sobrevive com isso. Eles, não sei, eu não entendo como isso funciona, porque, igual eu já falei pra vocês, eu não entro nesse mérito aí. Mas passo também a notícia. Informação, todo mundo tem direito em informação. Então, eu não tô cometendo crime nenhum em passar informação. Então, o Trump falou que ela é fraca em imigração. Ou seja, você é fraca em imigração, tipo, você não se impõe diante dos imigrantes ilegais que estão aqui no Estado. E, na realidade, né, gente, o Estado não é immigrant-friendly. Mas eu não vejo a polícia atrás desse povo. E o que a gente vê aqui é que eles são muito trabalhadores. Eles são trabalhadores. E ninguém mexe com eles. Eles ficam aí, levam a vida deles, né? Vivem em trailers, nos bairros de trailers, como eu já mostrei pra vocês. Vocês já sabem que é um trailer hoje, né? Graças aí, graças ao canal Family Família do JC. E vocês estão bem informados. Então, é isso. Nosso Estado tá assim. E a corrida presidencial aí, saiu umas farpas aqui pro Estado. Mas a nossa governadora aí, a Nick Haley, que eu gosto dela. Ela é republicana. E eu não gosto de republicano, mas eu gosto dela. Acho que ela é uma pessoa sensata. Deus queira que ela realmente acerte aí o rumo dela. Quem sabe um dia ela se lança aí candidata a presidente. A mulher é inteligente. Ela é descendente de imigrantes. E ela tem, assim, a humildade. Ela tem o controle emocional. Eu acho que eu gosto muito do jeito dela. Sempre muito bem polida. E nessa parte que a gente passou aqui do problema aí do hurricane, né? E tudo isso, ela conseguiu, assim, manage. Como é que se diz? Administrar, assim, muito bem. Ela foi uma líder, assim, excelente na passagem desse furacão aí. Que eu joguei aí vários vídeos aí. Se vocês procurarem aí. Botar furacão na Carolina do Sul, vocês vão ver. E teve muitos estragos. Mas ela conseguiu, assim, manter o país. Manter o Estado unido. E ela foi uma grande líder. E eu gosto dela. Acho ela legal. Ok? Gente, queria dar só essa palhinha aqui pra vocês. Porque vocês merecem, tá? Eu saí ali do meu conforto ali. Assistindo um filme. Lendo ali coisas ali na internet. Falei assim. Pronto. Eu tenho um vídeo pra falar com os meus inscritos. Ok? Um grande sábado aí pra vocês. Tudo de bom. Aqui é o JC com mais um vídeo pra você. Bye. Tchau. 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 Tchau.